E galera, vamos começar o nosso vídeo de hoje de Roblox, minha família, faz muito, mas muito tempo que eu não trago pra vocês E galera, eu tenho uma novidade, você que é fã de Roblox no canal, pra você que acompanha desde as antigas, né Você que acompanha faz muito tempo o Roblox do Baixa, que eu sempre trazia às 10 horas da manhã, vai voltar galera Sim, vai voltar o Roblox do Baixa, mas só se vocês quiserem, então vamos fazer esse combinado aqui no começo do vídeo Se você quiser que volte o Roblox, comenta aqui embaixo e deixa o likeão, pessoal, beleza? Então se você quiser que o Roblox volte, deixa o likeão e comenta, beleza? Que eu vou tentar trazer todos os dias, às 10 horas da manhã E pra quem gosta de Minecraft, que eu sempre trago, todos os dias também vai ter, eu não vou tirar o Minecraft do canal Longe disso, e é nóis, né? Muito obrigado pelo apoio de vocês, vocês são, né, eu já falei, não preciso relembrar que vocês são de outro mundo Vocês são a família que eu sempre quis, beleza? Beleza? Estamos aqui com a nossa família, bonitinha, temos o Eric, temos a Manuela, temos o Subgames, temos o Stelteu Stel, Teteu, temos o Murilo, e eles estão jogando aqui comigo hoje nesse vídeo aqui, né Eu queria poder jogar com eles com voz, mas não dá pra ouvir eles, que pena Bora começar aqui, hoje a gente tá num mundo dos doces, como vocês estão vendo Ai, que delícia! Bora comer esse chocolate aqui, delicioso Bom, a gente tá fazendo um escape boladaço aqui, sabe que eu adoro, adoro, mano, que saudade desse escape, cara Que saudade desse escape, não vou mentir pra vocês que eu tava com a maior saudade do nosso Roblox de todos os dias, né? Nosso Roblox de todos os dias é sagrado, né? Pra quem se lembra, era sagrado Beleza, bom, passamos pelas nossas chicletes, agora a gente vai passar pelas balas de cores aqui, ó Hum, olha que delícia Que delícia, é, volto a repetir, todos os Roblox me dão fome, todos Porque o Cauê é gordo, né? O Cauê é gordinho, ele quer comer Pronto, estamos passando agora por uns triângulos aqui, umas pizzas, parece Hum, agora uns cookies com leite, cara Nossa, cookie com leite é pra me matar, véi Aí, Maninha, nossa, Maninha é Manoela, chama, não, Manuela tá indo muito bem Caraca, pena que ela morreu no final, Maninha Vamos dar uma esperadinha pra Maninha ali, vem A gente vai tá esperando você, lindona Deixa eu ver o que a galera tá mandando no chat aqui, algumas vezes não leio, ó Cauê é minha DD, Maninhos Eu não vou conseguir ADD porque é muita gente pedindo Imagina se eu ADD só você e não ADD todo mundo É brecha, né, com a galera, o cara Vamos falar que Cauê é safado, né? Falar, ô, Cauê adiciona só um e não adiciona o resto Então eu não posso adicionar um só Peço desculpa, mas dá pra você me seguir Como é que você vai lá? Você vai no meu perfil do Roblox e me segue Quando você me seguir, você vai saber onde eu tô todo momento, todo segundo E vai saber a hora de jogar Então é a mesma coisa de adicionar A diferença é que não vai tá adicionado, né? A diferença é essa só, né? Eu acho que é só isso Que seguir é a mesma coisa Aí, pronto Ui, galera, vamo Aí pra cá, né? A gente tá onde isso daqui? Só pra... Ah... Que isso? Tá, passamos, ok Saímos da casa de doces, né? Basicamente Casa de chocolate, na verdade Nossa, que isso? Que que foi isso, Brasil? Que que foi isso, galera? Eu caí aqui do nada Me empurraram Vou empurrar a galera também, ó Ah, não Para de me empurrar Mano, ele me empurrou Safadinho ele, hein? Ó a roupa do Authentic aqui, ó Roupa do TT Mas ele tá com o cabelo amarelo, hein? Tá, beleza Opa Ah, não Calma Ô, a gente tá... Ah, é chocolate daqui, olha É tipo um milkshake Hum... Que delícia Hum... Nossa, mano Agora não Não tem mais desculpa agora Eu tô morrendo por... Agora o Cauê não tem mais desculpa, né? Eu tava falando que a culpa é do pessoal que tava me empurrando Agora... Sou eu que tô perdendo mesmo A galera tá até na frente aqui já esperando o Cauê Desculpa, família Vamos lá Beleza Oi, maninha Tudo bem? Vamos lá O que que é isso aqui? Nossa Que da hora Opa Aí vai outra Opa Vai, vai, vai Opa Ah, não Que isso? Ah, mas eu não tô mudando Que legal Oh Que legal Bora Bora Boa Agora a gente vai nas nossas bolachas Hum... Que fome Hum... Essas bolachas aqui é muito boa Elas tem... Dentro delas são aquele... É aquele... É... Eu não sei o... Não é coco não É... Eu não lembro o nome do... É aquela... Ai meu Deus Não vou saber o nome É tipo um mousse É tipo um mousse por dentro É mó gostoso Olha esse bolo Hum... Bolo de... Acho que é de ser de morango, né? Tá rosa Deve ser de morango Deve ser bom esse bolo Pode ter certeza Deixa eu ver se a galera já está na frente Opa É pra cá É a galera já está ali na frente Vamos passar aqui Aí Boa Ah não Eu caí no glacê Eu não acredito que o glacê não estava dando certo Que safado esse glacê, hein? Só porque eu fui tentar comer ele Ele... Deixou cair, né? Só porque a gente está com fome Eu acho que o jogo percebe que a gente está com fome, né? E aí ele deixa a gente morrendo Pra... Pra passar mais fome Aqui, ó Agora é cachorro quente, parece, né? Não? Não, não é cachorro quente Aí, peraí Uh, uh Ai Aí, boa Boa Aê Oh, louco, meu Agora é difícil Ai Nossa Ah, pegou Hum Eu achei que não tinha pegado Tá, vamos tentar Vamos fazer a nossa estratégia Qual que é a nossa estratégia? Ó Três Dois Um E vai Ai, caraca Uh Ah, não acredito Não acredito Eu tinha passado Vai Um Dois Três E vai Boa Agora foi Agora foi Um Dois Três E foi Boa Passei Eu acho que não preciso pular, não É só Boa Passamos Tá, cadê a Cadê a outra galerinha? Será que ficou pra trás? Ou a galera já está lá na frente? Deixa eu ver o que é a galera aqui Onde que é a galera está? Ah, Cauê Print Cauê, você é meu ídolo Obrigado, maninho Tamo junto Que isso Vocês que são a galera Vocês que fazem o canal ficar assim Então, vocês que tem que Na verdade, vocês são o meu ídolo Deu pra entender? Não, deu, né? É, ficou bonitinho Vocês são meus ídolos Quando eu vejo vocês em evento Galera, todos vocês são meus ídolos Eu abraço cada um Eu mordo alguns Mentira, eu mordo não Porque Imagina Se eu morder Cauê é gordinho Imagina Se eu morder Vai metade da galera Ah, boa Tá, o nosso quadradinho Opa Aí, boa Estamos agora pulando os quadrados de açúcar Ui, quadrado Aí Conseguimos Agora os ursinhos Hum, esses ursinhos são deliciosos Aê Boa, ursinho Agora vamos pular no vermelho ali Azul E Boa Passamos dos nossos ursinhos Agora as bolinhas Ai Amarela Verde Azul Vermelha Amarela Beleza Passamos agora Hum, chocolate Hum, ré Opa Ai galera Voltamos a ele A ele Meu Deus do céu Voltamos a ele Qual que é ele? É aquele que a gente tem que descobrir Qual que é o verdadeiro Não é esse Então é o do meio Ixi Tá Eu acho que é o da direita Não é o da direita Cauê Então é o do meio Tá A gente já descobriu qual que é o do meio Agora a gente tem que descobrir Qual que são os próximos Né Vamos ver Tá Ah Tá Deve ser o da esquerda Boa Então é Então deve ser direita agora Ha Não Ai safado Safado Beleza Vamos lá Então é meio esquerda E agora a gente tem que descobrir O terceiro Então é meio Certinho Ó a galera já descobriu ali ó Meio esquerda Vamos ver se a galera Ih Ó Então eu já sei aquele que é da direita Então eu acho que é da esquerda É esse Boa Conseguimos Ó só o Maninho e o Estel conseguiu Vim até a gente né Os outros Maninho eu não sei onde tá Acho que a Maninha caiu Será que a Maninha caiu Maninha tava na frente a Manuela Ah Daqui a pouco qualquer coisa a gente encontra lá na frente Agora a gente tá pulando nos pirulitos Eu não sei se na cidade de vocês galera Bota aí nos comentários Qual que é o nome dos doces aí na cidade de vocês Porque por exemplo Eu não sei se na cidade de vocês chama pirulitos daqui Pode ser que na cidade de vocês chama outro nome né A galera costuma chamar em várias regiões Pode ser outro nome Então Eu chamo de pirulito Mas como é que vocês chamam aí na cidade de vocês os doces Pode ser até outros doces Vou gostar de saber Então Bota aí nos comentários Que eu vou adorar ler Tá Vamos lá família Ai meu Deus Agora é o outro que a gente tem que ficar pulando sem saber Ah não É esse A gente tem que escolher o certinho sempre Meu Deus Tá a gente tá aí na frente Olha Opa galera A gente tá um dos primeiros do servidor Olha que legal A gente tá no level 20 e pouco Deixa eu Tá Acho que é Ah a gente só pode pular no vermelho Ah galera É um Ah que safado mano É só pular no vermelho Aprendi Pronto Ah esse daqui não é pra pular no vermelho não Esse daqui é pra pular Entre os vermelhos Ó Agora as É Bengalas doces né Não sei o nome dela Acho que é bengalinha né Que eles falam Aquelas bengalas que são doces Você pode comer No natal Geralmente no natal né Que a gente vê essas bengalinhas É muito legal Bengalinhas É igual Ai Ai Boa Nossa quase que foi de primeira hein Hum Quase que foi de primeira Vem maninho Vamos lá Esperar o maninho aqui Pra não atrapalhar ele né O maninho tá pulando aqui O maninho é bom hein Vai Eric Vai Eric Confio em você Vai Eric Boa Vai Eric Boa maninho Agora pelos sorvetes Hum Que delícia Sorvete Hum Ó o maninho caiu Não é Eric Tá ali Não tudo bem Vou esperar ele com alguma coisa lá na frente A gente se encontra Eric Que eu vou continuar aqui Que agora Ih Acho que Ah não Quase que eu pensei que eu ia morrer agora Beleza Aí Boa Ah Sobe Sobe Aí Boa Aí desce Opa Aí Nossa Boa Chegamos Nossa Oi Tudo bem maninho Na verdade tudo bem maninho não Tudo bem Opa Tudo bem Galera Pra quem se lembra aqui tem no Shrek É o biscoitinho não é Ele chama biscoitinho Tá agora a gente tá subindo no arco-íris do biscoito Então vamos lá Ó enquanto isso os maninhos estão lá atrás né Então Bora ver eles Nossa a gente tá indo pelo arco-íris agora Meu Deus A gente vai descobrir literalmente o que tem no final do arco-íris hein Vai Olha eu queria Ah eu quero ir mais rápido Vai 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 mais rápido Ai meu Deus Ai meu Deus Vai mais rápido Nossa bicho Nossa bicho não corre Tá eu acho que eu vou Eu vou Eu tô quase chegando Quase chegando Perto do final do arco-íris Galera Quase A gente vai descobrir Realmente o que tem no final do arco-íris Mas a gente descobriu Aí galera A gente chegou no final do arco-íris E chegamos ao final desse mapa Que foi muito Muito legal Galera Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram O que vocês devem fazer Olha aqui no meu olho Vou falar Vocês devem fazer o que Deixar o gostei aqui safados Deixa o gostei Compartilha E se você quiser mais vídeo de Roblox Compartilha E comenta Beleza É nóis Até o próximo vídeo E Falou Tchau